As vezes eu quero tudo, logo depois não quero mais nada Dá vontade de sair desse mundo, logo depois quero voltar pra casa Eu tenho dores tão agudas, eu tenho medos tão extremos Eu me sinto muito sozinho, sinto coisas que eu não entendo Me explica o que é viver, me ajuda e me ensina a amar As vezes eu quero morrer, mas tenho medo de me machucar Somos jovens, jovens velhos, loucos com problemas sérios Buscando a casa, um abrigo, nossa mente é nosso inimigo Eu não, não, não me acho porque tudo dá errado Carto fora do baralho, não, eu não me encaixo Louco como o dono e o darco, pados pesados seguidos pecados Não sei se serei salvo, que é certo e errado Minha mente é um campo menado, com a placa escrita cuidado Cuidado pra não pisarem fora